Cheguei! Oi! Oi família! Ah, trouxe minha filha também. Mas e aí Alexandre, como é que vai a vida? Ah, tá bom né, tamo... Sim! Mas além disso... Ô André! Tô aí! Hoje o almoço vai ser churrasco de bolacha. Bom! Dá um abraço na sua prima André. Tô abraçando aqui. E aí galera! Cheguei! E aí Carlinha, quanto tempo hein! E você André, como é que tá? Eu estou bast... Eu... Eu faço sempre as coisas certas. Tem uma melecona no seu naí... Puta que mochila de merda! E aí pessoal, quanto tempo? Quanto que é doze vezes dois? Não sei! Mano, a gente tá muito burro cara! Deixa eu ver... Não lembro... Iiiiiiii... Parece até que a gente tá usando coisas erradas. Verdade, a gente tá precisando daquele elefante lá do proédio. Mas não é um leão? Ah... É fácil sim que vocês estudaram. Pega um triângulo, faz cinco fios. Que daí você pega o negócio do símbolo pra fazer coisa. Daí você pegou, você fez, daí você não faz. Entendeu? Que porra é? Eu queria tanto uma... Tchutchuquinha, sabe? Pode deixar que eu te ajudo. Vem cá! Ô Valentim! Oi! Ó meu amigo aqui! Vai lá! Oi, eu gostaria de te perguntar... Se... Se é... Não vai falar que você quer um beijo. Então vamos! Vem cá comigo! Ó, esse aqui é o cantinho da pegação. Tá porra! Tá porra! Tá porra! Tem alguma coisa errada. Meu cora... Eu... Eu acho que... Eu... Misericórdia! Você tá bem? Vamos levantar agora que a gente se desembora. E aí amiga, como que foi? Ah, até que ele fez tudo certinho. Mas tava com gosto de me... Ai meu Deus! Viva a Bela! Que maldade! Ô Bela! Tô desaudado! Então eu não apronta muito não. Bem quietinho, viu? Prometo. Tchau Matheus! Mamãe! Mamãe! Eu consigo ficar aqui sozinho. Não tenho medo de ficar sem minha mãe. Mas já faz duas horas que eu não vejo ela. Eu tô com uma saudade. Não dá. Obrigado por não me responder nas férias. Agora você fez eu mudar. Agora eu sou emma trevosa das trevas dos trevos. É que eu não tenho celular, né? Mas é uma imbecia. Salve, rapaziada. Tudo bom, velho? Que saudade que eu tava com vocês, velho? Puta, mano. Você viu que que a Valentina... Tô com o masculino cac... E aí família podem ser bem vindos ao restaurar. O que eu gostei desse restaurante aqui é que tem música ao vivo. Errei. Desculpa. Aí galera, aqui ó. Cardápio tem porção. Queiro macarrão com alface com pão. Bom esperamento. O que que você tá olhando? Não, eu só tava reparando tanto que todo garçom é gostoso. Vai lá, faz número 14 e o número 25. Bora colocar no prato, ó. Pode levar lá, né? Mesa 55. Aí família, boa apetitação aí. Ah, eu achei meio ruim, né? É que geralmente se come sem a casca, né? Ah... Aí ó, se você fizer isso, você vai pegar todas as minininhas. Ai Kleber, você é muito sem noção. Sem noção, mas tua mãe é aquela vagabundo. E esse ano, vocês vão votar em quem? E aí galera, eu sou o tio Lucas. Deixa eu te perguntar, você gosta de Clash Royale? Quando eu tinha a idade de vocês, eu subia no pé de manga. E comia goiaba. Não tinha Clash Royale. A gente jogava basquete de areia. Eu amo a natureza. Eu gosto mesmo de comer planta. Fijão, você precisa cortar esse cabelo. Não tá dando mais. Ah, nem tá dando assim. Não, vamo lá cortar, vamo lá. Vamo, vamo. Oi, tudo bom? Opa, tudo bom? Meu nome é Gergon Long. E eu trabalho com cabelamento há mais de doze dias. Ai, eu tô com medo. Ó, não precisa se preocupar, tá bom? Que eu não sei o que eu tô fazendo. Agora já é cedo demais. Ai, meu cabelo. Meu cabelo tá doendo. Pronto. Agora você vai ganhar uma balinha. Pela coragem. Ae. Adorei. Hum, muito bom. E aí, galera. Tudo bom? Meu nome é... Isso mesmo, tá, pessoal? Chega, ele é chelebelo. E eu dou aula de... Ai, meu. Essa professora não parece ser bacana, não. Ô, eu quero prestar atenção ali, tá? Ei, deixa eu te perguntar. Ih, conversei aparelhando. Os dois para fora de sala agora. Ah, pelo amor de... Qual é, professora? Suazinha. É assim, pessoal. Esse ano eu só vou querer uma coisa, tá? Respeito. Mas, professor... Cala a boca. Diretoria no primeiro dia de aula. Jefferson, a gente não fez nada. É verdade, essa professora é uma cor. Falei bosta, viu? Pô, moleque, essa professora nova aí é chatona. Ela é minha mãe. Eu não sei onde é que eu ia enfiar a cara. Vou... Vou colocar aqui. Joguinho bacana, hein? Oi, filho. Você tem médico hoje? Vamos lá? É tranquilo, filho. Só o de sempre. Tomara que ela não mexa, né? No meu pipi. É 03526... André? Pode subir aqui na maca, tá? Vamos lá. Faz assim. Realizar agora seus batimentos cardíacos. Tá normal. Igual o meu bilá... Vamos lá. Agora respira. Seu pulmão também... Tá uma boa. E aí? Como é que tá o menino? Tranquilo, tá? Se ele fosse um idoso de 152... Vamos prescrever aqui uma medicação bem de boa. O máximo assim que pode acontecer é morrer. Mas disso não passa. Abaixo da bosta! É André do primeiro... Ai, não sei. Ô André. Sai mais cedo hoje. Ah, sim. Pode deixar. Oi? Chamo o André do primeiro. Qual o primeiro? Não sei. As rochas, elas têm... Licença, profe. Ô caral! Pode falar. É... Tem algum André aqui? André, sai mais cedo. Graças a Deus. Embora mais cedo, viu? Com todo respeito. Mas sua aula tava mame... Cês sabem se tem mais algum André no primeiro? Que se tiver... Fudeu. Valeu, Jefferson. Foi. Tá nesse... Bye, bye. Sai por aqui daí, tá bom? Imbora. Por que cê me busca mais cedo? Ah, é porque sua irmã passou mal. Ué, eu não tenho irmã. Cê não... Lá vai o helicóptero. Come aaaaaa. A mãe do André tá vindo buscar ele, tá? Aaaaaa. Oi, tudo bom? E aí, como é que foi com os meninão? Ô André, por que cê não pede pra sua mãe pra cê dormir aqui? É que se eu pedir, ela não vai deixar. Tá bom. Eu pedo. Então, vamo lá. Tietia, é... O André pode dormir, ah. Ah, pode. Ah, meu, a gente vai dormir tarde, tá? Lá pelas... Meia-noite. Vou me dormir inteiro também. Um é só esse barulho, né? Ah, que que que? Ah, do violão. Ah, eu quero minha mãe. Será que você tá de dia? Bom dia, gente. Dormiram bem? Aham, dormi bem. Ó, professor. Posso ir ao banheiro? Professor, eu... Ó, não gosto que vai no banheiro no meio da minha aula. Quem quer ir, minha vida. E aí? E aí? E aí? Ó, como que é teu nome? Meu nome é Jorge. Ó, o Jorge vai ser o último, tá bom? Eu preciso no banheiro, eu preciso no banheiro, eu preciso no banheiro. E aí? É que eu tô com um pouquinho de vontade de ir no banheiro. Pode ir, misericórdia. Muito obrigado, viu, graças a Deus. Onde você tá indo, campeão? Estou indo fazer mijamento. Ih, agora não pode que é recreio dos menores, né? Desculpa, mas tá na regra do colégio, né? Mas que escola de porra! Filho, coloca o shorts pra você entrar na piscina. Já coloquei, mano! Ah, acho que eu vou entrar também, hein? Aí vai, se liga no nadamento. Pula o helicóptero, borboleta! Ih, meu shorts laranja! Vai entrar na piscina? Ah, vou não, hein, tá meio gelado. Oh! Titio, conta uma história! Era uma vez, um cara chamado Homem Babinha. Ah, cala a boca, eu tô com medo! Ah, eu adoro esporte físico vôleibol. Perdona! É, gente, tô meio tonta, vou dormir. Até embora. Ah não, morro de medo. Oh! E pisei na sua cara! O que é arte pra você? Você vai representar isso! Com tinta, papel picado... Até quantas pessoas, prof? Pode fazer aí em duplas de até oito pessoas. Ó, faz duas filas aqui, vem cá! Sim, senhora, professora! Vamos fazer sério o trabalho, hein? Ó! Toda sala de arte tem cheiro de ne... Tá, mas vamos fazer o trabalho! Ô, essa tinta da escola, pelo amor de Deus... Olha! Eu achei bem gostoso! Ai, amiga, eu nem sei pra que ficar pintando, eu nem vou trabalhar com isso quando eu crescer! Quando eu crescer eu vou ser atora! Ah, já eu acho que vou ser pintor, porque eu adoro pintar! Professora, me dediquei muito a ver se você gostou! Ó! Ficou uma bosta! Alunos, vocês vão ter que fazer uma redação sobre a igualdade social! Até quando que vai entregar? Até semana que vem! Mamãe, eu tenho que fazer uma redação! Então faz! Ah, vai, depois eu faço! Filho, você ainda não fez sua redação! Sai desse computador! Pera aí, mãe, eu tô tentando! Tá bom, mas agora eu faço, viu? A sociedade é feita da sociedade! E na sociedade tem a sociedade! Caralho, ficou foda! Mamãe, tô redacionado! Todo mundo vai adorar a minha redação! Aí, rapaziada! Minha redação tá tão foda que pode colar quem quiser! Ai, que falso passando a redação pra todo mundo! Falso? Logo eu? Que existe? Além de falso, é fundo! Senhores, atacaram! Irmão, vou precisar que você me deu uma cobertura! É pra já, meu patrão! Inimigo avistado invadindo nossa base, senhor! Você já ouviu falar em criptomoedas? Ih, tá fugindo, meu nome! Mete logo um carrinho, foda-se! Inimigo abatido! Aí! Aê! É... Dá tempo de jogar um truquinho? Vai, juco não, meu filho! Vamos pra guerra! Aí, moleque, quero dar um headshot! Eita porra! Acabou as balas! Vai na vassoura, meu! Eu sou do seu time, ô Jaguns Cadê sua arma, senhor? Ih, esquecila Já sei como ganhar essa guerra Vitória, Royale 1x0 pro pai Aí, mano, vamos fazer o ritual do banheiro Ah, meu, eu acho que isso aí é bilangla Você quis dizer balela? É, isso aí Não, mas vamos tentar fazer, Guadalho Ligar a torneira Agora puxa a descarga 4 vezes 1, 2, 3, 4 Tá, não vai acontecer nada Mas que porra Ih, o meu negócio é difícil Eu vou embora, eu vou embora Eita, porra que é barra Ih, que que é isso aí Não, porque a gente fez um ritual aí Aí, aí deu um cocô Ah, claro que não, isso aí não existe, não Como assim eu desisto, meu senhor? Ah, é do meu, já deu Bateu a cabeça Ah, eu tenho medo Eu tenho medo Ah, não, aí já é demais pra mim também Ah, eu sou um pós-caro-sol Oh, oh, oh Eu não vou travestir no chão Oh, mãe, eu quero batata Não quero ir no mercado agora não, filho Aí, galera Promoção perdível Na compra de duas frigideiras Você leva duas frigideiras Leve mais Pague mais Pensando bem, eu quero ir no mercado Vamos lá no mercado, filho Ai, mercadão da hora Ah lá, mamãe, comprar batata Também queria comprar um escoito Qual é, filho Você acha que dinheiro dá em árvore? Eu vim aqui pra comprar Mesmo é duas frigideiras Para de reclamar e vamos pro caixa Zip 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 Duas frigideiras e uma batata, minha senhora Ficou 319,80 Ô, louco, mas não tava na promoção? É, a promoção de Pague 2 Leve 2 Ah, ô, louco, moça Alô, nossa Então é Ih, deu a hora do recreio Aê Hora do futebol Eu, você, o Pedro, o Cleiton, o Igor, o José Contra a Rafa Ô, Jefferson, pega a bola aí É pra já, meu patrão Autorização de bola Valeu, irmão, é nóis Aqui, galerinha, bola Uh, perdão Aí, galera, vamos começar Bangu É bangu ou bambu Tanto faz, meu fiel, hein Receba Su Aqui, time, tem que jogar bonito Igual o Ronaldão Gauchinho Isso aí Daqui você não passa Ô, ô Eu bato Eu bato Aqui é o cara da louva de cozinheiro Parado Ganhado Vamos lá, galera Apenas lápis, caneta e borracha Bora, meu Função da água É Puta merda Esqueci de novo Qual que é a sua dúvida, senhorita? A água, ela faz energia Assim, tipo Ela Só aí a gente viu em sala de aula Só aí você viu em sala de aula Mas Que que lembra hidro Hidro lembra o quê? Ah, professor Cala a boca Bora Trinta e dois oxigênio, não é? Não, não é Ô, mas que Professor, eu tenho uma dúvida Aqui, ó Você vai pegar e fazer assim, ó Essa parte aqui, ó Essa parte, ó Aqui, assim, ó Aí, professor Qual é? Você falou que se estudasse E a tirada não tá boa Eu estudei e tirei dois Ué, a culpa não é minha Que você é burrão Hum, porrada boa, meu Muito boa Ih, galera Ih, acho que deu caganeira Vai, não é que tu vai se cagar Que o que é isso? Ei, você não quer ir no médico, não? Eu aceito Calma, tá? Que tudo no seu tempo Vai dar tudo errado Não, pera Misericórdia Chegando, chegando Pedro, vai pegando a senha Você pega não sei o que Pra gente fazer lá o negócio Calma, Carla Tá melhorando já O que que aconteceu, minha senhora? Meu marido tá com caganeiro Não precisa gritar, não Ah, perda Me acompanha Olha, a primeira notícia É que ele só tem mais 24 horas de vida E qual que é a segunda notícia? Eu tô tentando avisar isso pra ele Desde ontem Blé Tava zoando só Comédico, lazarento, vagabundo, pilão Calma, moça, era meme E aí, rapazinha, tinha perdida, meu? E aí? E aí, Jorge? Pete gatinho, meu Vou dar logo uma piscada Eita, olha errado A porra Aquela da champ Pé, vou dar em cima Vai lá, gorizão Oi Oi Como cê tá? Eu Quero saber a cor da tua Calça Azul marítimo Então tá bom Peguei, rapaziada Peguei Puta, mano Esqueci de fazer a barba Antes de vir Aí Irmão, aquela menina Não é aquela menina que cê gosta, não? Coe, coe Que isso, hein, galera? Ah, mas que merda, hein, ô Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sou Vamos ver o dia que é a próxima aula Ah, isso é E aí, alunos, tudo bem? Salve, fitora Bom dia, tá ligado? Olha, galera A aula de hoje vai ser sobre Triângulo Posso tirar foto do quadro? Mas eu não escrevi nada Aí, mano Aprender a gritar de boca fechada Só esperar ali, né? Beleza? Os triângulos, eles têm uma propriedade Que é dividida em três Que que é isso, sua estranha? Descomum Inormal Não fala assim da minha namorada Acala sua boca, meu Vem cá lá Briga Briga Olha, gente No final do mês Vai cair meu salário lá A professora faz o seguinte Sai de sala Estamos aqui Em uma entrevista Com um buguei meu cérebro Como você tá buguei meu cérebro? Tô bem Tem algum recado Para os seus fãs? Tenho Qual o recado? Não sei Mas você não disse Que tinha um recado? Falei Eu falei que tinha um recado Então qual é o recado? Não tem recado Mas você acabou de dizer Que tinha um recado É, eu falei Então qual que é o recado? Não tem recado Mas era pra ter um recado, não era? Era pra ter um recado Então cadê o recado? Não sei Mas eu preciso do seu recado Tá Mas eu preciso do seu recado, cara Tá bom Eu sei que você precisa Então me dá o seu recado Não Me dá o seu recado, cara É a única coisa que eu preciso Pra eu conseguir Precisar Bom dia, filha Vamos pra escola Ah, papai Não queria ir pra escola hoje, não Vamos lá acordar o outro menino agora Bom dia, filha Vamos pra escola Ah, pai Pra escola hoje Tô com o nariz escorrendo Vamos pra escola Ah, eu tô com a impressão Que tá todo mundo Com dor de garganta Não sei quem A gente tá indo pra escola Ah, é que hoje Todo mundo me conta Desculpinha Passei aqui pra aula Antes era o contrário Porque tava na outra época Entendeu? Tá ligado? Tá porra Você tá bem, irmão Ah, acho que isso aí É porque eu tava mudando o clima Tá ligado? Ah, é verdade, né? Vamos, gente Porque nós estamos atrasados Mamãe, tô pronto Essa calça aí não tá pequena, não? Ué, mãe É a calça do tamanho da minha perna E esse tênis aí? Nós estamos atrasados, hein Tá pra avisar Ué, mãe É o sapato do tamanho do meu pé Ah, lá tá pequeno Ah, lá tá grande Ah, lá tá pequeno Não, tá grande Ah lá Não, peraí, peraí Vai ter que mudar isso aí Vem cá Agora você senta aqui Tá bom? Ah lá, vai lá Primeiro que você tem que colocar isso aqui Pra ficar mais chique Não tá dando, não E esse cabelinho também Todo desarrumado Pelo amor de Deus Ah, só tem que mudar isso aí Entendeu? Tem que mudar seus hábitos Pronto Pronto Agora é assim, ó Beijinho da mamãe Tá aparecendo um médico Faço uma maquete do tratamento do esgoto Beleza Aqui vai ser o prédio Aqui vai ser a estação de tratamento E aqui vai ser O motor Amor, vem cá ajudar É, sempre igual, né? Fazer um negócio em família Vamos lá Tem que fazer o que a senhora tá pedindo Isso aí não tem nada a ver O que ela tá pedindo Ah, mamãe Deixa eu fazer o que eu fiz Prima Um prédio E esses outros dois aqui, ó Vai ser as duas bacias hidrográficas Da América do Sul Tá pronto Tá ótimo Fim, você tem que fazer o que a senhora tá pedindo Mas eu quero fazer o que a senhora tá pedindo Mas não tem nada a ver Né, amor? Oi Pronto Vamos levar isso aí pra escola Ai Que diabosta E que é isso? Vai ser bom sim, tá? Bosta É só a família Não Vamos lá que suas tias já estão esperando Paz Manha só essas abelhas, né mãe? Ó Acala a boca Vamos ver quem mergulha mais tenso Ah, eu trouxe meu cachorro aqui pra sério Mas eu tenho medo de cachorro Não, mas não precisa ter medo não Que não é um cachorro É então Um cabelo Para aí, vamos embora Calma, Murilo Já tamo indo Eita, acho que já tô indo também São 10h61 já Que é isso, Jorge? Tá cedo Eu também Vou só colocar um travesseirinho aqui Mas é só pra ficar mais confortável Tá ligado? Nem se preocupe Papai, eu também quero ir embora Colchão Eu vou, tá bom? Depois a gente marca, tá bom? Depois a gente marca, tá bom? É, acho que agora tá na hora de ir embora, né? Tô indo Mas a família vai ver Alunos, hoje praticaremos o esporte físico vôleibol Vejo vocês lá na quadra Vôlei Ah, velho, vôlei Eu gosto de foteiro, aluno Pode começar o jogo aí Professor Marcelo Preciso falar com você, cara Você não tá fazendo nada Você precisa trabalhar, ó Mas tá folgalho, hein? Você também não faz nada E você sabe que os alunos são burros Vamos lá Fico muito feliz quando tem vôlei, velho Também gosto bastante de vôlei, tá ligado? Que eu vejo high-kill Pessoal, tirem para o ímpar Pra ser quem vai começar Nem queria estar nessa bosta, viu? Vai lá Para o ímpar Ué, mas isso aí é ímpar ou par? Puts, esqueci Alá, se liga Corre, mané Tenta fazer tipo assim, tá ligado? Pra você Quem que é você pra me ensinar de vôlei, meu? Eu jogo desde os 14 anos de idade Caraca, e quanto você tem agora, mané? 14 Ah lá, cara Ele colocou o pé na pedra pelo nosso time E você tá tratando ele desse jeito? Foda-se Aluno sem briga, tá? É isso mesmo, galera Cala a boca, Marcelo Meu, que vibe indescritivo Achei aquela menina ali uma tchutchuquinha Uau Ah, que isso Eu arranjo ela pra você, cara Então tá bom Vou ficar esperando aqui Oi, tudo bem? Teria como você ficar com um amigo meu? Ele é moreno Alto Bonito Bombado Claro Tô na seca Tô lá precisando Não Ah Por que você não vai naquela lá, então? Ah, eu vou mesmo Não tenho nada a perder Eu tenho uma cantada muito boa pra você falar Excelente Gata, seu pai é engenheiro? Porque você é um tijolo Não, Beto Me perdoa, mas eu tenho namorada Que no caso sou eu, né? Seu Kengo E aí, o fosfolipídio Ele tem várias funções Eu sou Um borboleto Se a professora tem um bicho na sala Ah, gente, o que é isso? Não vai ser um bichinho que vai atrapalhar a nossa aula, né? Não, professora, eu morro de medo disso aí É inofensivo, gente Ele não faz nada Professor, acho que o bicho entrou na minha caminheta Não, deixa que eu te ajudo a tirar Ah, Junema Vira homem, bô Não tem isso aí, não Só um bichinho Mas que saco Já falei que eu não faz nada Gente, cortei o cabelo, gostar? Hoje é um dia 100% especial Top 1 motivos pra você comprar minha camiseta Letra 1 Pra você me dar dinheiro Número B Pra você ter estilo Camiseta é boa Recomendo E um preço bacana também Ai, André, mas foi só 4 motivos Filhão, mas a gente precisa conversar Oi, mamãe, que foi? Você vai ter que tomar a injeção da... Febre laranja É só uma picadinha Ai, amor, ele tá todo cheio de medinho É tudo questão de psicolélico Psicolírico Cabeça Mantenha a sua calma, tá bom, filhão? Filho, vou ficar por aqui mesmo, tá? É de gotinha, né, moça? É de gotinha É o algodão de um pãozinho, tá bom? Então, vamos lá Segura ele, mãe Não, não sou sua mãe Perdão Relaxa O cu Aqui, ó, certificado de coragem pra você E uma balinha também, valeu, fera? Comeu a balinha com pacote e tudo E eu te perguntei alguma... Oi, meninos E aí, como é que vai ser? Mel, o esquema é simples O Jorge, que é inteligente, vai passar cola pra todo mundo Ah Perfeito Eu sou o melhor fazedor de planos, Rebeca Alunos, então vamos começar, tá? Vocês têm exatamente algumas horas pra fazer a prova Pega uma e passa pra trás A cada dez pessoas Cinco são metade Cê tá de brincadeira? Cê quer que eu me repite li-li-li-quidiano? Ah, mas cê tá de brincadeira, né, porra? Tô é aqui Porra, e nem disfarça, velho Cê acha que eu nunca colei na minha vida? E você também, que eu vi Me desculpa, professora Ah, se manca Oi, filhão Deixa eu te perguntar uma coisa Seu boletim já saiu? Não, não Vamos ver se é verdade Aqui, ó Só nota bosta Tá jogando muito refai Dois em filosofia Como que cê fez isso? É só você fuma Que isso, mãe? Quatro em educação física É que eu fiz dois gols contra Cinco em história Perdoa Não, inaceitável De verdade Não, mas é que eu tentei fazer Ai, mas não fiz Mas daí quando eu assinalei Não assinalou Aí, não foi E quando foi, não tinha ido Olha, para de rolar E responda de forma objetiva Mas o que é objetiva mesmo? É pergunta de sim e não Por que que cê tirou notas tão ruins? Sim Ah Não, já te falei que isso não tem nada a ver Se você sabisse alguma coisa Caralho, Cleiton Sabisse Gente, fiz uma pesquisa sobre tipos de frigobar O trabalho é sobre montanha Ah Que horas que é pra ir embora? Que imbecia Cleiton Pô Bom, gente Vou pesquisar aqui então Da montanha E aí, gente O que que eu tenho que fazer? Você pode fazer no zilide se você quiser Ah, tá bom Enquanto isso, ó Eu acho que não tem sentido Não, é que eu acho que tem que ficar bonito Mas a beleza é um negócio que o coração não faz Ô merda Não dá pra fazer zilide com isso aqui Alguém tem um celular bom pra fazer um negócio? Ah, meu celular é antigo Mas é bom Ô, mas tá difícil de me dormir hoje, hein É, hoje meu dia foi uma bosta E o seu Uma merda A gente poderia resolver de um jeito bem legal Ah, cala a boca Tô com dor de cabeça O que que foi? Ei, papai Pode dormir aí com vocês? Fica assistindo esses negócios Que você vê na internet Aí fica desse jeito Eu assisto Você sabia E fatos desconhecidos Desculpa Não vai dormir aqui Por favor, mamãe Se vira Além de bedruz É burro Bom, desculpa Só mais o que falou Eu acho que nossa casa É mal assombrada Então você tá querendo dizer que eu não assombro bem É isso Ai Ah, hoje tem rolê assim Verda, é bom que deixa todo mundo no estilo Oi, André, tudo bem? Você não tá com frio, não? Não, perdi, não Quer ver eu chegar na gatinha, velho? E aí, belo cabelo, viu? Ai, obrigada, viu? Falei com ela, pô Moleque, cês, que estranho E que que vai ter de drinquezinho hoje? Fazer um chazinho com vod E pra comer uma sopinha de pizza Mas e aí, rapaziada Cadê a música? Música que quem vai fazer vai ser meu amigo ali Que é MC Sim, rapaziada Sou MC Minha música nova vai ser mais ou menos assim Se liga Mano, vamos tentar fazer no violão então, mano Aí vai ter o pulmão Agora deu um calor Ué Ô, não dá não André, cê conversa mais de 125 horas por dia Nem falei nada, tá vendo? Só porque o corpo quer a camisa errada Não, não dá não Vou ter que mandar um bilhetinho pra sua mãe Quero assinado, por favor Oi, mãe Oi, filho Cê tá em normal hoje Vou ser franco com você Ai, ai, ai Olha isso aqui, amor Olha isso aqui Conversou muito na aula de hoje De ontem, de amanhã De ontem, de hoje De ontem, de amanhã Olha, filho Agradeço por você ter sido sincero com a gente Mas a gente vai ver Olha, eu ouvi falar com essa professora aí Ela é meio esquisita É, é verdade Então quer dizer que cê não vai brigar comigo? Não, filho Eu nunca fico bravo Eu imagino Uh, uh, uh E aí, tênis, pro ave E aí Sabe quem é? São 7 e 30 e 11 Pra fora Pra fora Então tá, professora Mil perdões Hoje é E aí, Andrezão Chegou atrasado de novo Mas é um vagabundo Aí, pessoal Mais um vagabundo Digo, atrasado Tudo bom, meu querido? É isso aí, galera Agora cês vão ter que ficar aqui Até acabar a outra aula Truco Seis Ô, merda Mas e aí, Pedrinho Como é que vai a vida? A minha vida vai boa Vai bem bacana Mas acontece que meu irmão Ele Para de mexer no celular Hum, perdona Aí quando eu fico triste Eu não fico feliz, tá ligado? Aí, galera Acabou Pode ir, pode ir pra Se eu soubesse Eu ia ficar dormindo até as oito Ai, ai Essa piazada Pô, mas é ruim pra caralho Aí, galera Hoje vai ter pão Com arroz Nada a ver, né Devia ter acordado mais cedo Nessa pós Mas o Neymar Então, minha filha Solange Ela nunca fez cocô na piscina Tô indo Que a minha situação tá meio ruim Não tem problema É a família Pó E aí, galera Ah, ah Como você tá feio hoje Parece sua mãe Alunos Após muitas reclamações Nessa turma Vamos mudar o mapeamento Ah, professora Por quê? Porque eu tô mandando Caralho Matheus troca com a Giovana Giovana troca com a Sheila Sheila troca com o Enzo Enzo troca com o Paulo E Paulo troca com o João Ah, professora Você tá de brincadeira Que eu vou ter que sentar Do lado desse acéfalo aqui Eu tô puto de sentar Do lado desse cabeça De cabelo Gabriel Ah, professora Mas aqui eu não enxergo nada Fico desenxergando Já eu tô feliz Que eu tô sentado Do lado da jurema Não gostei desse lugar Ai, ai, ai Já tá conversando Sai daí Troca com o Wellington Ah, professora Ah Você também Oh Hoje vai ser vôlei Hoje vai Bom dia, quinto ano E aí, professor O que vai ser hoje? Futebol de mão Ou basquete de areia? Hoje vai ser Ensaios pra festa junina Ó, vamos jogar rapidinho Pra vocês poderem jogar Depois, tá bom? Isso aí, galera Vamos fazer certinho Que eu quero jogar Basquete de areia Uma fila aqui Uma fila aqui Os passos vão ser Assim, assim Aí depois faz assim Aí depois acabou E aí, Márcio Ensaiando com os meninos E aí, diretora O que você tá achando Aí da dança? Olha Dá uma bota Ai, meu Deus Que onda? Será que a gente tá perdendo? É o Fábio De sociologia Vai, puxa aí Vai jogar o truco Mas é pra já, meu patrão Fazer uma queda de braço Tá bom Entendeu? Queda de braço Apapou Eu vou lá falar com a diretora Olá, diretora Nós estamos a mais de 45 segundos Sem aula Foda Olá, caríssimos alunos Desculpem o meu atraso Tava fazendo cocô Ai, que que é isso? Cês tão achando Que por que não tá dando aula? Pode fazer essa zona aí? Ué, sim Alunos Hoje teremos Futebilo Aê Ah, nunca é vôlei Calma Que eu vou fazer vários gols Pra você Ai, é tão ruim Quando é futebol, né? Eu jogo igual aquele cara lá O Cristial do Ronaldo É bem ruim mesmo Vou ficar só insistindo Vai, cruzamento Deus do céu Não consegue nem escutar a bola Que cara ruim Vou impressionar a Jurema Ai, ainda bem que eu tenho você como amiga, viu? Senão ficaria sozinha O negócio é jogar sim Foda Aê Ai, não é por nada não Mas ele é muito burro Cala a boca, sua vaga Cheguei Nossa, tá feliz hoje, hein? É que hoje ela me deu oi Ela quem? A Jurema Aê, filhão Parabéns Assim que se faz Ha, ha Que bem Você tem que tomar cuidado Porque essas coisas Você tá muito jovem ainda Ah, que cuidado O quê? Tem que ir lá Que que é isso? Ô, mãe, mas eu tô com fome Ó, pra ser sincero Eu nem comecei Ah, então tá Eu vou lá falar com ela Olha, você tem que tomar cuidado Essas coisas Você fala pro menino Pelo amor deus Oi, filho Vamos Irmão, vou fazer uma batalha de rima Ai, é o top Vai lá, vai lá Ô, precisa disso aí não Cala a mão É, rapaziada É, rapaziada Uou, uou, uou Aí, irmão, já vou mandando aqui o proceder Porque eu sou 555 vezes melhor que você Eu acho que não tem nada a ver Você tem cara de ET Ó, e eu vou mandando em você Ei, imbecil Porque você tem cara de funil Nada a ver o que eu falei agora Nada a ver, tá ligado Aqui é o mano sem champanhe Sua mãe Uou, uou, uou 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 Aí, galera Barolho para cima de Cleitinho Uou Barolho para cima de Jobonei Ué Aí, ó Todo mundo aqui vai pra pu- Uou Ó a menina gatinha ali, hein Gatinha mesmo, hein Eu arrumo ela pra você, hein Tá, né, rapaziada Vocês são tudo muito feio Então quem mandar a melhor cantada eu fico Aí, galera Eu posso ser o jurado Aí, gata Você sabe o gosto da sua própria boca? Deixa que eu descubra Eu te conto Ui Nossa senhora Gata, se você enjoar da festa, você pode sair voando Que isso é um avião Meu Deus Que isso, meu filho, calma Aí, gata, já que o nome é cantado, então eu vou cantar pra você Me dá um beijo Cavalo Ah, essa aí foi uma bosta, né Mas foi a menos pior E aí, pesquisa algum Instagram da mulher famosa lá Mel Maia Mel Maia, por exemplo Chega na Mel Maia e fala assim Ai, tomara que ela fique solteira Meu filho, você tem 12 anos Pelo amor de Deus Tem nem pelo no saco Ai, mas a Mel Maia também não tem pelo no saco Eu preciso parar de me refutar A nonos, a professora de vocês não pode vir hoje porque ela está com problemas de saúde Aê Aê Mas tem uma professora substituta E aí, turma Bom, o que foi passado pra mim é Abre o livro e faz esse exercício Ai, que eu vou abrir o livro, mas nem fudendo Vai abrir o livro sim que eu tô mandando Ô, desculpa, teacher, tô abrindo, tá Aê, professora, mas o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Ah, nas minhas horas vagas eu gosto de trabalhar como assaltante Ah, não, mexendo no celular, passo o celular É, como vocês me perguntaram como é que eu tô Eu vou falar como é que eu tô Uma bosta Porque as pessoas ficam falando mal de mim Sabe, só porque eu dei um fora nesse homem As pessoas falam pra mim Ai, que você é isso Que você é aquilo Que você é isso Que você é aquilo Mas eu não sou isso Nem aquilo Aí, vai ter o predicatavo do predicado Ah, 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 ah Ah, não, pelo amor de Deus Sai de sala Sai de sala Perdão, professora Não sei nem como que eu fiz isso Aê, André No meio da aula Você vai lá e faz gracinha Ó, e se você reclamar Eu vou chamar tua mãe, tá? Eu quero minha mãe Aê, aê, aê Diretor, é a seguinte Vamos chamar a mãe dele por mau comportamento, tá? Verdade Ele está fazendo muitas gracinhas Calma, diretor Isso é apenas um bem entendido Aqui que me chamaram? Mamãe Vamos, filho Eles não te entendem Vamos lá, filho Filho, depois vai lá no meu quarto Para a gente bater um papinho Ô, pai, você sabe que eu fiz alguma coisa de errado? É, filhão Não, que eu falava Eita, bebês Filho Chamei aqui pra te perguntar Você já Beijou? Já Na boca? Não Nunca Já Você está muito jovem pra essas coisas Esses dias mesmo Vim no jornal O cara que beijou na boca E morreu Sim, sim Não, é Com certeza Mas assim Foi só isso, né? Ué, lógico Já até peguei mononucleose duas vezes Aí, galerinha Será que vocês não gostariam de ir embora? Beleza Já pedi um Uber Ô, André Onde é que você mora? Pô, mora no Bacaxili Ah, é perto lá da puta que pá Então vamos junto Vandercleidson Pérez Alves Meu beijinho vai ter E aí, motorista Tranquilo? Vou levando minha vida Minha vida vai sendo levada Enquanto eu tô levando A vida Pô, mó sono, mané Chegamos Pode parar aqui já Já vai embora, pô Motorista mó gentibas Valeu, meu querido Tamo junto Onde que eu tô? Meu Deus Onde que eu tô? Eu tô numa vila do Minecraft Hã? Hã? Então o Delta A Ah, ô André Vem cá Então, tá ligado? Iiii Acho que sofri um cagamento Oi, professor Vai lá na sala dos professores E pega um caderno pra mim, em favor Ah, tranquililo O que você tá fazendo, hein? Estou apenas indo pegar o caderno da professora Ah Hum, esse pastel tá uma bosta Não, é que eu sou professor profissional Uau Licença, pessoal Oi Gostaria de pegar a bolsa da professora Rosângela Ah, eu acho que fica aqui, ó Roubando a bolsa da professora Ué Eita, choquele Você machucou, gente? Ó Tem que ver se não bateu na pingola Alguém se machucou aí na área do pátio, Jefferson Vai ajudar? Eita Hum, peraí Carrega o menino Ó Calma que vai dar tudo errado, tá bom? Se preocupe Próximo Caralho Eu acho que ele quebrou a bunda direito Então, pra consertar isso aí A gente tem gelo Pô, moleque tá aqui morrendo Aqui você vai dar gelo pra ele Tem chazinho também Ah, pelo amor de Deus Brã Bom dia, tenho fofoquinha Eu tenho uma quente A Cláudia ficou com o Wanderson E você, o que você tem de fofoca? Ah, eu tenho uma boa demais, meu Deus do céu Conta aí, então Comeram o lanche da Helena Uau A professora deu um fora no professor João Então Perdona Isso aí é verdade mesmo Ah, ah Eu mostrei Ele é meu pai Uau, você comprou o álbum da Copa do Planeta Eu também E olha o tanto de figuras Pessoal, vamos se sentando aí Eu troco todas essas pelo Neymar Esse bolo de figurinhas Que poderiam completar meu álbum Em troca do menino Ney Tá maluco Aí você vai ficar trocando figurinha dentro da sala Passa pra cá Passa pra cá André Flores mexendo no álbum de figurinha Sai de sala, vem aqui comigo Sabe que não pode fazer essas coisas Desculpa aí, me empolguei Mas, ei Eu sempre tive o sonho de colar uma figurinha Posso tentar? Pode, pode, claro Eita Desde que eu comecei na internet Eu recebo perguntas assim Então hoje vocês vão descobrir Como eu sou fora do pinto Do personagem Meu nome é André Flores Eu nasci no dia 4 de novembro de 2007 Mas hoje eu só vou falar coisas Que eu nunca tinha falado antes Por exemplo Que eu escrevi um livro Se você quiser dar uma olhada O link tá na bio Fala sobre a sociedade atual Não é nem brincadeira Fala mesmo Eu quero muito um dia Virar o presidente do Brasil Eu não tô louco não Qual que é meu plano? Ficar famoso Aí depois Tá ligado? Mas no dia a dia Eu sou uma pessoa normal Às vezes falam pra mim Pô, eu imaginava que você era diferente Pô, mas você quer que eu ande assim? Ah, então os primos tudo vai dormir junto Aê Ó, o Jefferson, o Clayton e o Anderson Vai tudo nessa cama aqui, ó Ué, e eu e o Indy Lily? Nesse colchão aqui, ó Relax Boa noite, galera Boa noite Então, galera Vamos fazer alguma coisa? Ah, nada a ver Nada a ver Vamos dormir Tá bom Então vamos dormir, então Vai Ô, mano Para de me chutar, velho Eu vou cair em cima de você Ai, minha cara Seu lambisgoio Ô, por favor Vamos dormir Volta pro seu lugar Pô, sabe é que eu tenho Mó medo de fantasma, viado Papo reto Mano, pra mim Se existir isso aí São tudo uns peidado Beleza Mas na hora que alguém te perguntar Alguma coisa Você fala Posso jogar com vocês? Que boas, irmão Pode jogar Dizem por aí que esse cara Pega todo mundo É o belo belinho Ai, gente Ele vai jogar, gente Que lindo Passa a bola Falta Falta mesmo Eu boto Que lindo Olha lá Vou bater de cinco dedos Se liga, irmãos Meu Deus Ah, quase, né Mas todo mundo erra também, né Aí, professor Você acha que eu joguei bem? Continua assim Você vai parar lá na casa do cara Vai, agora vai Eita Conseguiu arrancar seu dente Deixa eu ver ele Coloca debaixo do travesseiro Daí pra a fada do dente vir Tá bom, mamãe Eu tô muito feliz Ai, que que é você? Oxi Eu sou a fada do dente Ô, louco Fada do dente Mas até o dente É que eu te dou dinhe Eu tô sem, hein? Puta merda Achou até essa moedinha Só isso, fada do dente Ó, é o que eu tenho É pegar ou largar Bom, se for assim Eu escolho largar Ô, louco Ai, acho que ele já dormiu Vou lá Papai, acabei de ver A fada do dente Ai, filho Eu preciso te contar a verdade Era eu que colocava o dinheiro A fada do dente não existe Eu sou o Batman, então Ai, filho As músicas de hoje em dia É tudo grande, né Grande bosta Só da época que eu ouvia Barões da Pisadinha MC Quequel MC Lili O que você e a mamãe gostavam, então? Tinha uma que era assim, ó Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Todo desinguilingulado, entendeu? Ele tá no meu lugar Eu dei uma bosta na época Que era assim, ó Tubarão Tinha Não sei o quê Amor, eu acho que a gente traumatizou nosso filho Então quer dizer que vai ter um beijamento Eu consigo Eu consigo É agora, é agora Cleitinho, olha lá Vai, conversa com ela Cê, é... Aeeeeee! Aeeeeee! É o pai do dia! O pai tá chato, sai da bota! Mas e aí, foi bom um beijo? Ó, vou falar só pra você, viu, bem baixinho, foi uma bosta! Mas que bateria nessa aí? Que que é isso? Pode ir todo mundo pra casa! Ah, essa diretora é uma vagabunda! Ela é minha avó! Vai, vamo começar então! Dois ou um? Que porra é essa? Ah, perdão galera, deixa que eu conto! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quatorze, cinco, vinte, um, dez, quatorze... Esse lugar é bom pra caramba! Deixa eu ir aí também! Ah não, jurema, sai daqui! Vai que eu vou procurando, hein! Ó, não tô achando, hein! Será que vocês estão dentro dessa tampa? Ah, por favor, meu, não dá nada! Vou achar todo mundo, hein! Achei! Ah, eita, eita! E tem aí a prova de todos! Alunos todo mundo, cala a boca que eu vou entregar essa porra! Ah, essa prova eu estudei, certeza que eu tirei uns 9.500! Elisângela, parabéns! Roberto Alves Pérez, parabéns! André Flores... Obrigado, professora! Osse, oxe, oxe! Ó o que aconteceu, ó! De 10 questões eu errei 15! Quanto cê tirou? Tirei 9! Pô, estudei igual um cabelo desidratado! Opa, Juninho, quanto cê tirou? Ah, mano, sem querer acabei tirando o meio! Eu tirei um... Aaaaaah! Que porra foi essa? Oi, Andréa! Espacito Eu tenho que parar de ver essas coisas, mano! Ah, Proerde! É o programa! Meu Deus do céu, tô ficando é malulo! Oi, desculpa interromper, é que eu preciso mostrar um negócio que eu sei fazer. Mãe, sonhei que eu falei com um elefante do Proerde. Ué, mas não é um leão? Caralho, papo rei... Tá ligado? Você tem que fazer tarefa de casa. Ué, mamãe, gosta de uma festinha? Hum, 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 não. Não, mãe, fica tranquilo que não vai ter nada de certo, nada de errado. E quem quer essa festinha? Vai ser da Pedra Pérez. Ai, 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 mas isso aí é meio esquisito, né, não? Ah, mãe, meu amigo até mandou um áudio aqui, ó. E aí, Andrezão, vamos pra uma festinha? Qual em mim que é sucesso? Quer saber, eu vou falar diretamente com a mãe dele. Vou nem bater na porta pra dar uma surpresa. Oi, Jaque, son, o que você tá fazendo aqui? E aí, tia, tranquilo, tô aqui pra chamar o André pra festa de amanhã. O máximo que vai poder acontecer é morrer. Vou conversar aqui com ele, valeu? Então tá bom, fechou então. A partir de hoje você só faz se você plantar bananeira sem ficar de ponta cabeça. E aí, rapaziada, ontem peguei cinco meninas, amanhã eu peguei oito. Ah, para de mentir. Semente vinte e oito horas por dia, trinta e dois dias por mês. Ah, para de duvidar, todas as mulheres dizem sim pra mim. Ah, é? Pergunta pra sua mãe se você pode ir na festinha desse final de semana? Tá bom. Ô mãe, posso sair com meus amigos? Não. Ué? Oi filho, cheguei. Ô mãe, por que que você não disse sim pra mim? Ah, é porque na verdade eu sou o seu pai. Alunos, agora eu vou passar olhando a tarefa. Oxe, mas tem a tarefa. Parabéns Pedro Alves Pérez, parabéns Carolina Santos Alves. Irmão, você tá elascado, se você não fizer mais uma tarefa, você leva bilhete. Mas aí é rapidão que eu colar. E aí André Flores, fez sua tarefa? Aqui Fitora, eu fiz. Ó, você já tá grandinho então eu vou usar essa palavra. Isso aqui tá uma bosta. Minha bunda nas suas costas. Jefferson, chama a diretora. Deixa que eu levo ele e a gente vai chamar a mãe dele aqui pra conversar com a diretora. Oi, diretora, o que aconteceu? Eu te chamei aqui porque o seu filho disse uma coisa absurda pra professora. Sério? E qual que é o nome dela? Janaína. Aquela que te comeu atrás da piscina. Alunos, então vamos começar a bosta da aula. Nó mano, hoje o Vanderson não veio. Puta mano, verdade, ô, mas que desgra... Ô alunos, cala a boca. Perdão, fissora. André, por que que você tá com essa cara de bunda? Ai, que meu melhor amigo faltou hoje. Graças a Deus... É... Acabou a aula. Ó, pros paulo é língua portuguesa, mano. Mas que dia mais cu... Rapaziada, cheguei. Eu só tava meio atrasado. Bom dia. Ah, então cê veio. Pô, que alegria. Eu sabia, uma parte de você sempre fica dentro de mim. É... 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 Alunos, é o seguinte. Essa sala tá com comportamento muito merda. Xiii... Esse ano já foram menos de 50 reclamações. Ah, coordenador, é que já tá no final do ano e nós tá suave. Robertinho, que suave, meu filho. Cê precisa de quanto pra passar? Eu preciso de 19. 19. Nem dá pra tirar 19. E você, lambisgóio? Ah, professora, eu preciso apenas de um... Um? De um ano a mais estudando. Iiiiiiii... 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 Me emocionei aqui, perdão. Ai, coordenadora, eu também preciso te dizer que a matéria tá uma bosta. Nem eu, que sou a professora, sei que porra é essa. Mas a culpa também é dos alunos, tá bom? Ó, a partir de hoje, professora, qualquer barulhinho cê já pode tirar... Sai de casa, coordenadora! Ah, não, até a professora é burra. Ah, essa coordenadora mó indilingiling lingolante. Ai, ai, hoje o dia tá uma bosta. Oi, tia, terminei, tava muito bom. Não, mas come mais, cê tá um palito. Ô, louco, tia. Completamente diferente do teu primo, que parece um ovo de dinossauro. Ó, Sheila, quanto cê gasta de comida pra alimentar um baiacu? Ah, isso aí foi desnecessário. Seu gasta é porque eu tenho dinheiro, ao contrário de você ou sua pobre. Ih, iiii. Calma, gente, parem de brigar, que coisa mais boba. É, galera, vamo parar de discussão. Então tá, gente, eu vou embora, que aqui todo mundo é chato. Para de ser ignorante. Meu pinto que vira um volante. Ah, ah, ah. E aí, irmão, tem mais novidade pra contar pra cê. Vou pegar uma mina. Pô, oh. Não, mas pera aí, é que ela tem uma amiga e a amiga dela é uma gatinha. Recomendo. Não, ah, ah. Quando o Juri me fala. Daqui a pouco, mano, já põe tua melhor roupa. Não, mas que roupa é essa? Qual é, mano? É o estilo que meu pai usava em 1810. Olha lá, ela chegando. Caraca, que gata. Essa aqui é a Chelebele. A minha. A sua tá ali, ó. Ah, oba. Até que é gatinho, hein. Ô, louco, Juninho. Mas como assim? Olha isso. Juninho. Vem me dar um beijo. Ai, ai, a aula hoje foi uma bosta. Teve tarefa, erere, pera. Teve, mamãe, mas depois eu faço. Vai fazer a tarefa. Vai, vamo lá, ó. Dois vezes dois. Olha, mamãe, analisando aqui, eu acho que dá cinquenta. Ah, não, é sacanagem. Ó, filho, vamo lá. Oito vezes oito. Quarenta e um. Puta que um pá. Calma, amor. Que que tá acontecendo? O nosso filho é um jumento. Ah, não fala assim. Ó, vamo lá. Seis mais dois. Acho que dá oito. Aí, ó. Tá vendo, amor? Aí, ó. Oito mais cinco. Duzentos e trinta e quinze. Caraca. Nossa, amor. Você ensinou errado pra ele. Não é possível. Claro que não, amor. Eu ensinei certinho. Então, tá. Quero ver. Quanto que é? Dez mais vinte e cinco. Sete. Cata, capiocó, pó. Bom dia, alunos. Faz qualquer coisa aí, foda. Que bom que tá acabando o ano, né? Que foi uma bosta. Graças a Deus, né, professor? Ah, não. Lá vem a Renata. Ai, gente. Eu vou sentir muita falta de vocês. Eu não vou sentir falta de nenhum, não foda. Rapaziada, mas não se preocupa que ano que vem eu tô aqui de novo. Já tô com trinta e dois anos. Eu te entendo. Meu filho tá no nono ano e eu tô no oitavo. É foda. Olha lá, falta dois minutos. Uuuuuuuuuuuuuuuu. Aê, acabou o ano, né, amiga? Gente, então vamos começar o conselho de classe. Essa aqui, achei ganhou melele. Faltou apenas cinquenta e oito mil pontos pra ela passar. Ah, gente, por mim, a gente tem que retelequenéquenéquenéla. Eu sei porque ela tá reprovando aqui. Não dá pra entender nada que cê fala. Ô, fica quieto aí. Beleza, então. Então tá reprovada. Próximo. Olha, essa aqui é a Jurema. Ela já reprovou vinte e oito vezes. E, infelizmente, ela tá tentando aí de novo. Tadinha, gente. Vamos deixar ela passar. Melhor, né? Então, beleza. Vamos passar. Esse aqui, gente, é o Windy Lily. Ele é uma pessoa inteligente, só que ele fala tudo ao contrário. Então, não sei. Tchau, gente. Desculpa ter fechado a porta assim. Mas, por favor, me reprova de ano. Eu prometo que eu nem que venho eu estudo menos. Aí, ó. Teve aula com Joelmo? Fica assim. Ô, mas cala a boca. Ai, gente. Como eu amo o clima natalinho. É muito bom mesmo. Tia, tem que esperar até meia-noite pra comer mesmo? Eu tô com fome. Fome. Ah, fi. Você sabe por que o Papai Noel não tem nenhum filho? Por quê? Porque o saco dele é de brinquedo. Tá maluco falar uma coisa dessas pra criança? Porra. Gente, tá pronta a ceia? Que isso? Picanha vegana ao molho cinza. Prefiro mosquito frito no palito. Ah, gente. Vamos pra puta. Tchau. 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 Tchau.